Música Organização Assepol Timor-Leste realiza mini seminário onde partilha a informação com a maior valor existência do ensaio. E a terça semana, a Associação Ex-Prisionários Políticos Timor-Leste que a Assepol-TL realiza mini seminário e edifício Centro Nacional SEGA Balei de Dili, onde comemora a invasão indonesia mais Timor-Leste e a Ritofo em dezembro tem reunido a Tuxia, Riton Louros em Lima. E a mini seminário, o orador Cira faz a informação com a maior valor existência para a estudante Cira. O objetivo é realizar a atividade de NEMAC, a caraca comemora a invasão 7 de dezembro. O orador Gregorio Saldanha, atual presidente do Comitê 12 de novembro, tem que transmitir a baseada de NEMAC e desenvolvimento de NEM. A baseada de NEMAC e a baseada de NEMAC e a baseada de NEMAC, o que a gente não faz a atividade de NEMAC. A baseada de NEMAC é o que a gente não faz a atividade de NEMAC. A baseada de NEMAC é o que a gente não faz a atividade de NEMAC. O objetivo é o que a gente não faz a atividade de NEMAC. A baseada de NEMAC é a baseada de NEMAC. A baseada de NEMAC é o que a gente não faz a atividade de NEMAC. A baseada de NEMAC é a baseada de NEMAC. A baseada de NEMAC é o que a gente não faz o que a gente não faz parte. A baseada de NEMAC. A baseada de NEMAC é o que a gente ainda faz parte da NEMAC. A baseada de NEMAC e da série de NEMAC. A baseada de NEMAC. e que se aceram, também analisam e nos participam ativamente através de modelos de desenvolvimento de equipe interesse para todos os participantes. Mas, depois, como eu falo, como eu falo, eu falo que eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir o que eu falo aqui, mas eu vou fazer o que eu falo. Também, eu falo que eu falo que eu falo em uma pessoa que eu falo em um lugar. Ita foi um coa, mas Ita restava quatro pequenos, 19 anos, Rússia e Andolesia, quase 22 anos. Ita se euforia, ela conta a história, conta a Deus, ela se será organizada, começa em vale economicamente. Ita saia de invasor, Ita também tá caro coa, Ita euforia realmente tem o coa, Ita festa, conta a história, Ita precisa, Ita euforia, é que a economia é mais organizada. A Rússia será mais forte em milhões, milhares, centenas, todos os céntimos. É mais forte. E esse seminário não é, moderador Mós, foi a oportunidade para a participante da Sira, a torrú sua pergunta quando há valores de resistência nian, não é, beleza, explicação claro. Na plana severa, de velho da costa, de amém.